Ontem Não dá Não dá Eu vi tua lágrima cair Tive vontade de ir ali Mas lembrei De você Me pedindo Pra te esquecer Eu lembrei De você Me pedindo Pra te esquecer Ontem Não dá Não dá Eu vi tua lágrima cair Tive vontade de ir ali Mas lembrei De você Me pedindo Me pedindo Pra te esquecer Eu vi tua lágrima cair Eu vi tua lágrima cair